A vacina BCG é muito comum na vida dos brasileiros. A maioria tem a marca no braço que vem desta aplicação. Porém, alguns adultos ainda não se imunizaram quando criança, o que pode deixar as pessoas mais vulneráveis a desenvolverem a tuberculose. O repórter Emerson William tem mais informações. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma das principais fabricantes de vacina do Brasil, apontou que a vacina BCG não é eficaz em pessoas acima dos 5 anos de idade. Por isso, é importante a vacinação até essa faixa etária. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberto Azambuja, que vai falar para a gente o porquê disso. Humberto, explica para a gente por que a vacina BCG não é eficaz em pessoas acima dos 5 anos de idade. Na verdade, a vacina BCG é aplicada preferencialmente ainda na maternidade. Quanto mais cedo a criança receber a vacina, é o ideal para a sua proteção, porque ela vai receber e produzir anticorpos antes de estar em contato com o bacilo da tuberculose, que a gente entende que ela vai ter esse contato quando ela retorna para a sua casa, dependendo das visitas, enfim, ela vai estar exposta ao bacilo. Então, o ideal é que seja feita na maternidade. Aqui em Três Lagos, nós temos essa pactuação com o serviço hospitalar. Nós vacinamos, sim, os bebês ainda antes da auto-hospitalar. O ideal é que ele seja vacinado o mais rápido possível, senão ele vai ser vacinado com um período de 30 dias ou, no máximo, menor de 5 anos, porque a eficácia vai caindo com o passar dos anos, além do fato de que a pessoa já vai tendo contato com o bacilo e aí ela já começa, então, a desenvolver sintomas da doença ou ter esse bacilo alojado no seu pulmão. E a vacina BCG precisa de aplicadores treinados para fazer a aplicação da vacina, certo? Sim, ela é uma vacina diferenciada dentro do calendário nacional. Por quê? Porque ela é uma vacina de bactéria viva atenuada. Então, tem, sim, que o vacinador ter uma técnica especial, específica para aplicar. Então, a gente tem os nossos servidores dos hospitais do município, são, sim, treinados. Caso essa criança não receba a vacina dentro do hospital, ele pode procurar uma unidade de saúde para receber. Aqui no município, além das unidades hospitalares, nós temos três unidades de saúde que fazem, hoje, essa vacina. Que são a unidade do Vila Alegre, a unidade de São Carlos e também do Jardim Atenas. Porque a gente prioriza a capacitação do profissional dentro do hospital. Certo. E a vacina BCG, ela protege contra as formas graves da tuberculose, né? Você pode explicar para a gente, a respeito dessa doença também, quais são essas formas graves? A bactéria, ela pode se espalhar pelo corpo e se alojar em órgãos vitais. Como, por exemplo, a tuberculose meningia, né? Nas meningias, que é o sistema nervoso. Ela pode se alojar nos rins ou mesmo nos ossos, desenvolver a tuberculose óssea. Então, são formas realmente graves, né? A tuberculose pulmonar, embora ela seja uma doença grave, mas ela é tratável. A tuberculose extra-pulmonar, ela já é mais difícil o tratamento. Então, a vacina, ela vem proteger justamente contra essas formas mais graves. Então, esse estudo da Fiocruz, como você citou, ele fala que precisamos desenvolver novas vacinas contra a tuberculose no país para que a gente proteja também contra a tuberculose pulmonar. Hoje, quando a gente fala da cobertura vacinal, o nosso município está acima do ideal preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Então, a gente veio aí no ano 2019 com 90%, que foi uma cobertura ruim para todas as vacinas da rotina, mas em 2020, 2021, até o ano 2023, nós ultrapassamos 100%. A vacina BCG já faz parte da vida dos brasileiros, né? Quase todo mundo tem aquela marquinha no braço, né? Eu tenho, você também tem. Sim, é para termos, todos nós, né? A gente chama até que é a marca do brasileiro, que é aquela marquinha no braço direito, que é uma marca muito parecida até com quem já teve a catapora, né? Fica aquela lesão mais baixa na pele. Então, assim, todos os brasileiros deveriam ter, sim, pelo menos uma dose da vacina BCG no braço direito. Vamos procurar? Certo, Humberto. Muito obrigado pelas informações. Então, a respeito da cobertura vacinal aqui em Três Lagoas, mais informações, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.